Que pé, que pé com tudo, que pé, que pé, que pé com tudo Não, não tentem me impedir, eu vou pular, eu vou me jogar Vocês não sabem o que eu tô passando, é muita decadência Dizem que eu tô fora de moda, vou me jogar embaixo Ninguém quer saber de mim mesmo, ninguém se lembra mais de mim Eu sou o cajuzinho, um doce que era o primeiro da lista quando ia ter uma festinha Eu vinha antes do olho de sogra, até mesmo antes do brigadeiro Aliás, encontrei o olho de sogra semana passada, na fila do banco O olho de sogra quase não me enxergou, o olho de sogra tá quase cego, com catarata Jogado no retiro dos docinhos, eu não vou pro asilo, eu vou me jogar Eu não sou ninguém, ninguém se interessa por mim É muita decadência, gente Gente, vocês não sabem o que eu tô passando Eu, o cajuzinho Um doce que era tão querido Era político, era miss, era jogador de futebol, todo mundo querendo me pegar Agora o pessoal só quer saber, é de trufa, tartelete, docidade E eu vou pular, eu vou me matar Eu sempre tive uma crise, uma crise de identidade Por que que um doce feito de chocolate com amendoim se chama cajuzinho? Por que que eu tenho essa forma de caju? Alguém me responde Eu sempre tive essa crise de identidade, isso aqui não é uma castanha de caju Isso é um pedaço de amendoim Da onde que vem esse caju? Essa questão me persegue, eu vou pular Eu vou pular, eu vou pular Tadinho do cajuzinho, né? Tão bom o cajuzinho Tanta coisa ruim pra ir no lugar dele Lá o cajuzinho que deu tanta alegria pra gente, né? Por que que não foi, por exemplo, assim? A ricota Podia ter ido a ricota com tudo Que eu não aguento aquela ricota Qualquer coisa agora tem ricota Podia ter ido a rúcula Podia ter ido tomate seco Podia ter ido aqueles troços todos de soja Que agora tem, gente Tudo é negócio de soja Podia ter ido aquele frango Antigamente o frango era o frango inteiro Eu, por exemplo, escolhi a coxa Agora a pessoa é obrigada a comer peito de frango Seco, que nem uma sandália de borracha Muito melhor ter ido aquele peito de frango seco Branco, assim, duro Agora não Quem foi, foi o cajuzinho, acho que uma injustiça